Tô 10 segundos pra ult, hein? Segura. Se eu tiver ult, eu levo esse arrombado. Não bate, não, 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 não bate sua coca! Não bate no cara embaixo da torre, pelo amor de Deus. Que loucura! É isso mesmo, você tá vendo o LoL e se der dislike, eu gravo de novo. Você entendeu? Sou arrombado. Para de bater nos meus minions, eu não lembro como é que joga, mano, oficialmente, porque eu tô me sentindo um idiota clicando aqui. Esse é o tal do mula. Tô roubando todos os minions do maluco que tá aqui na bot. Ladrão! Não, foda-se, foda-se. Não, eu tô no mid. Rouba, rouba o... Melhor mid lane do Brasil. Malandro, iuda-me, se não eu jogar essa porra aqui, vai tirando. Torra! Não fida os botes! Tá morrido, mano. Que merda? Da merda, me grita aí que eu subo, caralho. Ó o pau quebrado, vai ele! Por que que você não morre, ô piranha? Não sei. Foda-se! Vai, filhão! Morri! Daivei no bot. Paz! Cê é o bichão mesmo, hein? Gente, o que o W da Vinny faz? Tô falando que eu não posso conjurar agora, eu não lembro. Como assim, você não consegue? Passa o mouse em cima e dê pra mim aí, que eu tento lembrar o que tu faz. É passiva, cê não tem que fazer nada, ela vai sozinha. Não morre, não morre, não morre. Se cês prende... Aí, eu vou ter que voltar. Pera aí, pera aí, segura, hein? Tá boa! Não vai, não vai não, calma, calma, calma. Só a gente tá afastando ele. Só empurra os caras, mano. Joga embaixo da torre, garante. Quando eles vacilarem, cês puxam ele e finalizam. Sai daqui, seu demônio, morre! Morri! Ó, como eu tô bem fortinho, eu vou ajudar aí na bot lane. Quer fazer um push ou o quê? Claro. O que que eu fiz? Merda! Olha, pessoal, deu ruim. Matar Staric aqui, é agora. Não, não vou. Ah, eu tô sem botinha também, como eu sou idiota, né? É, ué. Caralho, eu não filmei a minha morte, mano, porque por hoje eu gravar eu esqueci. Se eu não filmei, eu não morri. Um beijo. Qual a chance dessa piruva virar aqui no meio? Não sei. Hara de me bater. Não! Puta, apanhei que nem uma cachorra agora. Que inimigo foi eliminado. Caralho, por que que colocaram essa voz bizarra agora pra ela falar assim? Eu adorava aquela minazinha. Nossa! Ih, olha vocês dois aí. Ah! Tô tentando chegar, deixa eu ver se eu consigo. Olha que burro, olha que burro, olha que burro, olha. Você errou. Eu errei, eu errei, errei! Errou! Eu sou muito vesgo, na moral. Mano, vocês tão cuidando esse amumu aí. Não vai dar pra segurar essa porra depois, hein? Que não vai dar, p... Olá, Marilene. Caralho, tomei. Pau quebrado, baeta! Socorro! Nossa, precisei usar flecha, usei a porra toda aqui, vambora. Ele não vai daivar, né? Você não vai daivar, né? Você não vai. Você não vai, seu pau no cu do caralho. Não. Ai, ai. André Pei, mana. Botinha. Ai, eu preciso... Cajado do vazio, é você que eu preciso. É, penetração. Ok, é isso que eu preciso. Lembrei. Eita porra. Esse aí eu preciso também, hein? Olha o corpo da amumu, tá no chão ali, mano. Isolados! Olha que bonitinho. Esse personagem é do castelo. Agora ele tem uma skin que é o Pugmal. Vira um pug gigante. É sensacional. Legal! Pô, seu filho da puta. O que você quer aqui? Mano, esse cara tá fazendo aqui, velho. Não lhe interessa. Sai daqui, arrombado. Neutralizado, trouxa. Repara que ele fala... Neutralizado. Neutralizado. É por causa da piroca que tá agarrada na garganta dele. What? Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ah, ela não fugiu. Ela não fugiu. Você não fugiu. Sim. Fudeu. 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 Corre, Drizzy. Socorro. Vai, ai. Ai, não morre, velho. Sai, acabou. Levei. Fudeu a puta. Vamos levar essa torre agora, velho. Foda-se. Vou nem voltar. Vamos que eu ganho. Vai da merda aí. Eu tô com ult, mano. Se a gente derrubar essa torre eu consigo levar esse cara. Ah, destruiu minha torre Caralho, vacilei Perdão, time Tava aqui ajudando o bot E larguei o mid Isso é tudo burrice É, eu queria tentar ajudar vocês, mano Mas eu parei que só largar o meio, fudeu Driz, torre, 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 torre Meu Deus do céu Vai pra torre Vem na minha direção Vem pra onde eu tô vindo aqui, ó Eu gastei meu flash Vem, 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 não, 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 você tá indo, meu Deus do céu Também não tem Aí eu tô na direção do nosso time, vem, 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 relaxa Agora ó Sumiu Eita, fudeu muito, mano Ah, meu mu tá muito forte, velho Eu vou ter que ficar aqui, senão é fuder Vamos lá, vamos empurrar essas toas aqui do topo pra chegar no inibidor ali Ô, Luqueta Oi Se você voltar, vai pro mid, mano Tá bom Cara, eu acho que eles não vão vir aqui se eu estiver aqui, entendeu? Se a gente estiver em 3, a gente segura Não Não Tô 10 segundos pra ult, hein Segura Se eu estiver ult, eu levo Não vai, não, 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 nãoVrizz Esqueci, esqueci Que burro Não bate no cara embaixo da torre, pelo amor de Deus Quero forçar bem esse push aqui Mas a gente levar esse inibidor tá GG, velho Já vai levar essa torre também Boa, 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 boa O inibidor é isso, o inibidor é isso Tá, relaxa, relaxa Como assim, não entendi Relaxa a cor Ai, acho mais Corre, raven Corre, pessoal Nossa, eu miei todos Vambora que o Taric tá vindo, o Taric tá vindo Uh, caralho, miei os dois, mano, bati muito no sigo da puta Me ajuda a levar essa toa aqui, vamos levar esse inibidor, vai Seu bot tá segurando, mano Tá morrendo ali, não é? Boa Nossa, tô muito miado, mas vamos empurrar, foda-se A gente levou dois e a gente ganha Ai, caralho, mano, que arrombado, velho Eu vou ter que correr, vambora, vem, Lucas, vem Não vamos fidar esses caras, não Vou vir ajudar bot, porque olha, olha Essa situação aqui no bot Puxa pra cá, puxa pra cá, vamos aí, já começou o steenfight Agora é a hora que o bagulho fica louco Vem mais, otário Eita porra, mas tô matando mais aqui Irineu Que sorriso caiu? Não sei Caralho Ah, foda-se A gente leva, já dá pra levar os três inibidores, já Ô, bicho vindo, moleque Ô, cuzão Fodeu, pra mim foi Fodeu, pra mim é o fim Tá pegando full a puta, me chama bombeiro lá Foi eterno enquanto durou, foi sincero nosso amor, mas chegou ao fim Tá, agora é full, mano, é full teamfight, vamo todo mundo meio Drizzy, cola, se rila, cola com nóis e vambora Ah, vou voltar na base, vou terminar minha build aqui Não, vamo aí, Luqueta, vamo acabar, vai Não, eu quero terminar, ela é muito foda Briga na base, rapaz Eita porra Arrombado Ó, esse amor é muito chato, mano, como esse bicho fica forte, Jesus O que ele fez, mano, o que ele tá tomando dano de mim, esse filho da putinha Tá, eu não consigo matar o amor, viu, só pra avisar Que merda? Quem vai matar, deixa eu ver Pra segurar ele vai ser só você, Luqueta Luqueta, tu vai ter que segurar isso Não, relaxa, relaxa, não vai com tudo não, não vai com tudo não, não vai com tudo não Calma, calma, calma Caralho Ah, minha perfuração entrou aqui, já tá no esquema Eu fechei o cajado do vazio Nossa, absurdo, absurdo Eu tô ultrapassando a defesa dos malucos como se não fosse nada Você é o bicho é o mesmo, hein, doido Tá que arrombado, mano É que ele apanha pra mim agora Montei a build certinha Ai, 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 socorro Meu Deus do céu Não quero morrer mais não Vou levar Show, não, é o Castanharo, é o Castanharo empurrando os caras lá pra dentro da torre, vambora Nossa, tô muito miado, velho, eu deveria ir base É verdade Fudeu, 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 fudeu Ai, mano, eu levava esse cara, velho, se eu tivesse acertado um quê, mano É que merda, hein É muito ruim ficar um tempo sem jogar, mano, eu perdi totalmente o ritmo da área Ele não aguenta comigo, não Ah, The Flower, sério, amigão? É sim Ai, caralho, maluco Puta, faltou um hit, mano Ah, eu não vi esse cara nas minhas costas, mano Caralho, esse Panteão me comeu, velho Pior que ele não tem defesa, mano Se eu acerto um hit nele, ele morre, mano, eu não vi Não vai sozinho Sai, Castanha, sai, Castanha, sai, Castanha Ah, foda-se, você é vambada Ah, toma no cu Caralho, não tô conseguindo varar o Tarik não, velho O Tarik tá foda Fudeu Hum, tô vendo Forreu Não, segura, segura, segura Não, 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 não Segura embaixo Caralho, que eu vou pegar vocês Ah, se eu não vou pegar vocês Você errou Não consegui, Deus da puta Boa, caralho Aí, é isso, boa, GG Só levar os inibidores agora Que nem será que você tá tentando vender Peraí, vamos ver Não dá, eu quero tirar Eu tenho o porra de duas botas Ó, você abriu a loja? Abriu, né Eu tô na loja Vai lá no canto esquerdo Clica na bota Clica Clica nela Aí o vendedor vai aparecer embaixo do seu dinheiro É, na esquerda, inferior Esquerda e inferior Como você é burro Mongo, caralho, tô falando E aí, gente, o que a gente faz? Todo mundo que eu tô batendo de frente agora aqui Não, já foi os dois inibidores Vamos todo mundo bot agora Bora Mas vamos tudo bot Pode vir tudo bot aqui Vem tudo bot A gente abre o terceiro inibidor ali E ganha o super milho Ah, não vai fugir Mas eu não vou deixar mesmo Mesmo Quero que vocês dois dão pra puta Que pariu Se vier um por um, é GG, mano Vambora, 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 vambora GG Tá pra ser, não é pra ser Calma Opa 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 Desculpa, foi foda Sofrimento pra ganhar de bote, mano, vai se foder Ah, sei que não viu o Edson e o Gris jogando Caralho